Luísa Brunet tomou um susto, foi hoje, porque ela se deparou com aquela notícia que o ex, o Lírio Parisotto, tá questionando a indenização de um milhão de reais. Indenização de um milhão, ela pede porque ela disse que sofreu violência doméstica. E aí, o empresário alega que ela nunca aprovou na justiça a violência, Família. Olha, é o seguinte, ó, o ex-namorado da Luísa Brunet, que é o Lírio Parisotto, um empresário muito rico, muito rico, ele foi condenado, em primeira instância, por ter agredido a Luísa Brunet enquanto eles namoravam. Nesse processo, ela pede, olha como ela ficou, ela ficou com o olho roxo, ela disse que quebrou costela, né, essa foto aí ela postou na época para mostrar que ela tinha sido agredida. Aí, nesse processo, ela pede um milhão de reais de indenização. Só que aí, na defesa do Lírio, os advogados dele alegam que a Luísa Brunet não provou na justiça que ela foi agredida, que ela nunca apresentou um único documento comprovando que teve despesas médicas com as cirurgias, que ela disse que precisou passar por causa dessa agressão. Aí, como a gente mostra, ela apareceu com o olho, com o rosto machucado, o olho rosto, ela disse que quebrou costela. Aí, o Lírio questiona também, nessa defesa aí, que ele recorreu dentro do processo, que a Luísa não comprovou gastos com tratamentos psiquiátricos e nem provou que perdeu contratos por causa do transtorno que ela passou. E olha isso, gente. O Lírio Parisotto acusa a Luísa Brunet de usar essa causa que agora ela abraçou, né, a causa da luta contra a violência doméstica, para manter uma relevância pública. Querendo dizer que ela está querendo aparecer em cima disso. Ele falou isso, né? No processo. Mas é aquele olho roxo dela, o que ele fala? Então, aí que está. Ele diz que ela não comprovou que, na justiça, que não mostrou nenhum documento, por exemplo, de que ela teve despesas médicas por causa disso. Por isso que ela perde um milhão de reais aí de indenização. Ah, tá. Então, eles não estão falando, olha, na verdade, o nosso cliente não bateu em ninguém. Eles nem tocam no assunto. Então, isso daí ele se faz de desentendido, né? Ele só questiona o seguinte, tudo bem. Eu estou agora confabulando, não estou afirmando nada. Mas dá a impressão de que eles dizem assim, tudo bem, ele bateu, mas também não foi assim tão grave. Mas cadê o documento de que ela gastou com médico, com tratamento psiquiátrico? E nesse um milhão de reais de indenização, é por danos morais e materiais. Exatamente. Aí, né, Lombardi? Porque ela perdeu com isso, né? Desculpa, Fabiola, porque não é só uma indenização para pagar as despesas. Tem a indenização por dano moral. A injúria, por exemplo, você vai lá, né? Você comete uma injúria contra uma pessoa, você agride uma pessoa. É uma indenização por dano moral, independente se ela gastou no médico ou não, Lombi. Não, vocês vão ver o que ela fala. Essa agressão teria acontecido em Nova Iorque. Isso, uma briga entre eles. Ela fez, ela foi agredida, só que ela não procurou a polícia em Nova Iorque. Ela veio para o Brasil e quando chegou aqui em São Paulo, procurou o Ministério Público. É verdade. E aí ela apresentou a queixa aqui e foi feito o exame de corpo de delito aqui em São Paulo. Então existe esse questionamento. Ela já tinha, pelo que você acabou de falar, Fabiola, ela ganhou em primeira instância. Está recorrendo, isso mesmo. É um recurso que cabe, eu acredito que ela vá. E ela está recorrendo novamente agora, né? Sem dúvida. Bom, olha o que ela fala, que o fato do Lírio não querer pagar essa indenização pelos danos que causou a ela é uma atitude típica de agressores poderosos que se acham acima do bem e do mal. E ela diz que vai continuar lutando sim contra a violência contra a mulher. E ainda ela falou, olha o que ela falou. Estão vivos na minha memória cada tapa, cada soco, cada chute, cada costela quebrada. Me lembro também de cada ofensa verbal. A dor da alma não sara. Se isso incomoda meu ex-companheiro, paciência, não posso apagar o passado. Bom, ela disse essas coisas para a Fábio Oliveira, jornalista. Só que eu falei com a Luísa Brunê hoje também, por mensagem no WhatsApp. Ela disse que realmente ela está muito chocada com isso, mas que os advogados dela já estão em ação para recorrer dessa ação, nessa defesa dele aí. Os advogados do ex-companheiro trabalham do lado de lá e os dela do lado de cá, né? É isso aí. Mas é estranho esse negócio de, ah, fala de um jeito como se tudo bem, houve agressão. Está tudo bem nada, né? É o que ele não quer pagar esse um milhão de denização, né? É por isso que ele está falando essas coisas todas, né? O que ele não quer que tire dinheiro do bolso dele? É. É isso. E ele, você lembra, Lombardi, ele tem mania de ficar lá na internet elogiando a rabeta das moças, né? É. Opa! A gente já viu uma vez ele comentando, ah, que rabeta. Está curtindo, né? É, comentou, comentou. Mas ele escreveu rabeta. Eu lembro que a gente viu esse comentário. E ele está aqui, velho assanhado. Desculpa, não sei se pode falar velho assanhado. Ele tem... Se der processo, eu retiro o que eu falei, por favor. E ele tem uma fortuna de uns dois bilhões. Ele é muito rico, né? O advogado dele deve ser bom. E agora o processo que ela moveu contra ele para tentar oficializar e conseguir na justiça a união estável, né? A reconhecimento de união estável, esse ela perdeu. É. Esse ela perdeu. Desse não vai ganhar. Desse não. Bom, mas, ó, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Ainda vai continuar esse processo. Vamos ver o que vai dar.